De longe eu sinto o sabor do teu perfume Quando tu me chamas eu fico no lume Mas não sei expressar sentimentos É evidível que tu sentes mas não assumes Eu não toco no teu corpo e nem no assunto És minha só nos meus pensamentos É no teu olhar onde me vejo Sonhos molhados com teu peixe É de verdade, sem falsidade Porque é no teu olhar onde me vejo Sonhos molhados com teu beijo É de verdade, sem falsidade Amor é minha prova de vida Remédio pra ser a minha ferida Only one is a minha preferida Te toca, não vejo a hora Quero dar o melhor de mim E receber o melhor de ti Viver com o que eu tá sem ti Tô cansado de omitir Não quero mais viver em sombras Não estou repleto com a sensação O meu mundo gira a tua volta Podes me governar que eu faço escuta E no teu olhar onde me vejo Sonhos molhados com teu peixe É de verdade, sem falsidade Porque é no teu olhar onde me vejo Sonhos molhados com teu beijo É de verdade, sem falsidade Amor é minha prova de vida Remédio pra ser a minha ferida Only one is a minha preferida Te toca, não vejo a hora 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 Te toca, não vejo a hora